Parar de agir errado e acabar com o nosso amor assim Seja meu ponto de equilíbrio a metade que falta em mim Seu coração tá teimando, tá desconfiado que meu amor não é seu Parar com essa loucura de dizer que não quer mais me ver E que vai me esquecer, eu só quero saber Por que brigamos tanto desse jeito? Não vê que eu amo até os seus efeitos E se eu disser que tenho medo de te perder Talvez assim conseguiria me entender Que a metade que me completa é você Parar de agir errado e acabar com o nosso amor assim Seja meu ponto de equilíbrio a metade que falta em mim Seu coração tá teimando, tá desconfiado que meu amor não é seu Parar com essa loucura de dizer que não quer mais me ver E que vai me esquecer, eu só quero saber Por que brigamos tanto desse jeito? Não vê que eu amo até os seus efeitos E se eu disser que tenho medo de te perder Talvez assim conseguiria me entender Por que brigamos tanto desse jeito? Não vê que eu amo até os seus efeitos E se eu disser que tenho medo de te perder Talvez assim conseguiria me entender E a metade que me completa é você E a metade que sim E a metade que você الم theatre E a metade que eu quanto te amo E sempre defence electronica Você tinha uma alta alma